O que eu estou no prato que rasgou? Duvidou que um dia fosse mudar de ideia Não preparou, se mandou, evaporou Espaticou o prato na parede Joga tanto na luta, tenta acordar depois Mas depois não pode, não tem Não pode, não tem, mas que não pode Quando quisesse pensar, só por maldade que dourou Se viria realmente assim Se pudesse levar a minha saudade Mas deixou impregnada em cada fração de mim Da noite pro dia Nem sabia que ela seria a última vez que eu havia Da noite pro dia Ela sorria e me garantia Eu tava maior alegria Da noite pro dia A ironia se mentia Pôr na minha casa Dozinha Da noite pro dia Dozinha 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 Espiritou o prato que raspou Dozinha 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 impregnada em cada atração de mim, da noite pro dia. Quem sabia que ela seria a última vez que eu a via? Da noite pro dia, ela sorria em cada dia, da rádio, a barra, a barra, a barra, a barra, da noite pro dia, a iluminação é mentira, monta na casa bacia, da noite pro dia. Da noite pro dia, ela sorria em cada dia, da rádio, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, Da noite pro dia, a iluminação é mentira, a barra, 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 a bar Amém. Amém.